Olá amigos, sejam bem-vindos. O edital foi publicado hoje, algumas mudanças. Gostaria aqui de comentar com vocês. Com relação à prova discursiva, nada mudou. As regras que disciplinam a redação continuam as mesmas. No total, a prova discursiva vale 13 pontos. Vocês precisam fazer 6,5 pontos para serem aprovados na fase seguinte. Então, em termos de estrutura de prova, nada mudou. Mesmos critérios de correção, mesma pontuação. Temos uma pequena alteração na questão de atualidades, que sai da prova objetiva. Mas eu acredito que atualidades continuam sendo importantes, porque o tema da redação, eu acredito, deve ser um tema relacionado à atualidade brasileira, principalmente vinculado à segurança pública, às atribuições da Polícia Federal. Isso aconteceu nos últimos concursos da Polícia Federal. O concurso de 2014, o tema foi terrorismo. E eu acredito que, novamente, teremos temas para as provas discursivas de agente, escrivão e papiloscopista, nessa mesma linha. É preciso aqui deixar claro que o edital traz com detalhes o conteúdo para a prova de delegado, que é uma prova discursiva baseada no direito, é uma prova para a área jurídica, para os peritos existe uma cobrança de conteúdo voltada para cada área de conhecimento de perito, mas isso não há para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Então, é um tema livre, que será escolhido pela banca, e eu acredito, realmente, que será um tema de atualidades. Então, devemos continuar acompanhando as atualidades no Brasil e no mundo, porque pode ser tema de prova. Hoje, por exemplo, vários assuntos que trataremos ao longo da nossa preparação, problemas, por exemplo, como a imigração, fluxos migratórios. Vocês podem ver que, na legislação específica, uma mudança é a inclusão da nova lei de imigração. Então, quem sabe a redação pode ser sobre esse fenômeno migratório na Europa, problema na Síria. Então, eu acredito muito que o tema será um tema abrangente, que vai cobrar dos candidatos aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista, uma capacidade de reflexão, mostrar que acompanham atualidades e que têm condição de redigir um texto claro, coerente, coeso. E é isso, é nessa linha que nós vamos continuar nos preparando. Outras mudanças vieram com esse novo edital, como a inclusão de estatística para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, temos agora arquivologia para escrivão, temos também física, química e biologia para os papiloscopistas. Então, algumas mudanças que trazem um pouco de estresse, mas o que eu gostaria de aconselhar vocês, um pouco da minha experiência, eu também vivi isso. O concurso que eu fui aprovado foi o primeiro concurso que foi cobrado contabilidade e administração. Então, deu um frio na barriga quando o edital saiu, e isso é normal, isso acontece. Eu acho que vocês não devem se deixar impressionar e perder o ritmo e perder o foco no estudo. As dificuldades são as mesmas para todos os candidatos. Então, vamos manter o foco, vamos manter o foco na preparação para a prova discursiva, porque é uma pena o candidato que tem pontuação mínima na prova objetiva, mas que fica pelo caminho porque não consegue a pontuação mínima na prova de redação. Então, vamos continuar a nossa preparação. Espero vê-los no nosso próximo encontro. Desejo a vocês uma boa preparação e até breve. Tchau.